Diga-me que você é millennial sem me dizer que você é millennial. Você sabe o que é? São as pessoas nascidas entre 1981 e 1996. Eu, no caso, nasci em 84, então estou dentro. Sou uma millennial e tenho provas disso. Pega essa foto. Tiara, arquinho, isso é muito millennial. É demais da conta. E essa franja repartida no meio, repicada, que vocês sabem de onde vem a referência, aí você me lê até a tampa. Essa batinha é muito millennial. Tic-tac, de ladinho. Tic-tac, como é de estrela. É o auge. É o auge do mesmo. E quando a gente fazia aquele zigue-zague aqui dividido, ou então deixava aqueles dois cabelos aqui pendurados, eu usei demais. Lembra? Nossa senhora. Isso era muito. Cadê isso? Obrigada. Amei. É lembrar que sou muito millennial. Só cadê isso mesmo pra fazer essas coisas que a gente...